Como é que é pessoal? Hoje estamos aqui mais um vídeo de transferência especialmente só do campeonato português, ok? Eu no vídeo de ontem tinha dito-se aquele vídeo bater 5 mil likes e eu hoje trazer mais um vídeo e aí está, o vídeo está com mais 5 mil likes, ok? Está com 5 mil e 500 likes portanto muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pelo vosso apoio já sabem que se este vídeo bate 5 mil likes, amanhã tem um novo vídeo em princípio amanhã o vídeo vai ser das Júnior Notícias tem aí todas as notícias interessantes para falar com vocês, polémicas e pázenas engraçadas portanto o vídeo de amanhã vai estar muito bom, já sabes o que tens a fazer arrebenta aí no feedback, ok? 5 mil likes é meta, já sabem subscrevam o canal também se não querem perder nenhum vídeo aqui no canal principalmente o vídeo de amanhã e ativem as dedicações comentem a vossa opinião nos comentários e é isso família vamos então partir para o vídeo naquela tranquilidade, siga siga família desta vez então vamos ter 6 rumores e 4 transferências confirmadas vocês ao longo dos rumores e das transferências vão dando a vossa opinião, ok? e eu também dou a minha opinião ao longo do vídeo também sigam o meu Instagram se vocês querem ajudar com próximos vídeos de transferências e também de notícias a vossa ajuda é muito importante aqui no canal já sabem como é que é e é isso família vamos então iniciar com os rumores, siga e o primeiro rumor que vamos falar aqui neste vídeo é então sobre a possível ida de Fábio Coentrão para o Passos Ferreira a última equipa em que o Fábio Coentrão teve foi no Rio Ave porém acabou por ficar sem clube, acabou por ficar sem contrato e ele em Agosto de 2019 teve perto de VIP ao Porto porém essa transferência não aconteceu está neste momento sem clube e o Passos Ferreira está muito interessado na sua contratação muito interessado neste cadu bastante experiente de 32 anos e aí ele ainda tem somente 32 anos já passou pelo Benfica, passou pelo Real Madrid passou pelo Sporting, jogou muitos jogos pela seleção ou seja, é um jogador com muito experiente e com uma grande carreira e com certeza ia ajudar bastante o Passos Ferreira o Pepe, treinador do Passos admitiu que também quer muito contratar o Fábio Coentrão por ser um jogador bastante polivalente que pode jogar a lateral, pode jogar a extremo pode jogar a média interior e até pode jogar a número 10 estão a ver? portanto, isso foi uma declaração que o Pepe disse que é também mais uma das razões de ele estar interessado em contratar o Fábio Coentrão vocês comentem aí o que é que vocês acham deste possível regresso de Fábio Coentrão aos relevados ele que já está há bastante tempo sem jogar pode agora regressar e jogar no Passos Ferreira Bruno Henrique, avançado do Flamengo de 29 anos que no ano passado foi declarado o melhor jogador da Libertadores está agora a ser cobiçado pelo Benfica já há algum tempo que o Benfica tinha mostrado este interesse porém agora as negociações estão a avançar um pouco mais o Benfica vai mandar uma proposta por volta dos 10 milhões apesar dele ter ali uma cláusula de rescisão de 35 milhões porém como ele já tem 29 anos os responsáveis do Benfica disseram que não iam pagar tanto dinheiro o máximo que podiam pagar era ali 12 milhões que é o seu valor do mercado mas que a primeira proposta seria ali nos 10 milhões e já efectuaram essa proposta porque ao contrário do Everton de Cebolinha que eu vou falar há pouco o Bruno Henrique não vai conseguir dar muito mais dinheiro ao Benfica estão a ver? ele se vender futuramente como ele já tem 29 anos o Benfica não vai ganhar muito dinheiro em troca portanto é um jogador que vem mesmo para efectuar 1, 2, 3 anos no Benfica e se for vendido não vai ser por muito dinheiro como eu falei há pouco ao contrário do Everton de Cebolinha aqui não é um jogador bastante jovem o Bruno Henrique já tem 29 anos mas obviamente seria uma grande contratação é um jogador rapidíssimo um jogador com muita qualidade com far de golo tem bastantes golos pelo Flamengo portanto sim seria mais uma grande contratação da parte do Benfica e agora é só guardar mais uns dias para ver realmente o que é que vai acontecer para ver se realmente este jogador vem jogar para a equipa encarnada Jovano Cabral jogador do Sporting de somente 22 anos está a ser cobiçado por vários clubes da Europa clubes de França, Alemanha, Inglaterra muito devido às grandes exibições e aos golos absolutamente decisivos na última fase da temporada depois da pausa do futebol quando regressou ele destruiu completamente o Sporting foi muito decisivo marcou muitos golos importantes e foi um jogador que começou a disputar interesse de grandes clubes da Europa e o seu valor também subiu numa altura o seu valor estava de 15 milhões agora o Sporting admitiu que pode vendê-lo por volta dos 20, 25 milhões há muitos clubes interessados mas o clube que neste momento está mais interessado já está a pensar e efetuar mesmo uma proposta é então o Ace Tam, clube da Inglaterra grande clube sem dúvida alguma teve aí há uns tempos interessado no Marega porém não aconteceu podem agora contratar o Jovano Cabral é um pouco mais possível porque o Sporting já admitiu que pode realmente mesmo vender este jogador ou seja, se o Ace Tam fizer mesmo uma proposta ali por volta dos 20, 25 milhões acredito mesmo que esta transferência vai ser efetuada porém eu acho que se ele se mantivesse no Sporting por mais uma ou duas temporadas e se continuasse a jogar assim o seu valor iria subir muito mais estão a ver, sei lá, para uns 40 milhões porque os últimos jogos que ele fez foram muito bons só que o problema é que o Sporting está a precisar fazer dinheiro está a precisar fazer uns milhões e ganhar assim 20, 25 milhões por um jogador já era bastante bom para eles Tomás Esteves, uma das grandes promessas do Futebol Clube Porto pode estar de saída o Valencia é um clube que está muito interessado na sua contratação e acredita-se que se esta transferência acontecer vai ser por volta dos 20 milhões um valor que até é bastante interessante para um jogador de somente 18 anos e este jogador que fez 3 jogos na equipa principal um deles até mesmo foi titular os adeptos do Porto com certeza vou ficar um bocado triste se esta transferência realmente acontecer porque é um jogador que veio da formação é um jogador muito novo que tinha muito para dar mas também é verdade que o Porto está a precisar fazer milhões o Porto precisa de fazer 100 milhões neste mercado de transferências portanto ganhar assim 20 milhões de repente com um solo jogador já era bastante bom portanto é uma situação complicada vamos aguardar mas temos que ter a noção que é um jogador bastante promissor e que ainda tem muito para evoluir quer seja no Porto ou até mesmo no Valencia Tony Martínez avançado do Famalicão que esta temporada teve bastante bem marcou bastantes goles foi um dos jogadores mais decisivos da equipa do Famalicão ele na sua live de Instagram que contou com grandes participações como por exemplo o Andrés Iniesta que esteve nessa live também ele contou que tem recebido bastantes propostas ou até um seguidor que perguntou sobre a sua transferência para o Porto e ele respondeu que neste momento está no Famalicão quer concentrar-se no Famalicão mas que é verdade que tem recebido propostas e que tudo vai ser decidido nas próximas semanas era uma boa transferência era um bom jogador para além dele o Porto também quer contratar o Taremi e o Nuno Santos portanto é um dos jogadores que está aí na cobiça do Porto de certo modo era uma boa contratação porque é um avançado interessante não sei se era aquele jogador com aquela qualidade toda que o Porto estava a precisar para frente de ataque mas é um jogador interessante pode surpreender o Porto tem ali o nome Martínez pode ajudar ali um pouco já que o Jackson Martínez destruiu pode ser que ali o nome Martínez faça a diferença e que também ele consiga destruir no Porto o seu valor também é um pouco alto para o que o Porto quer oferecer o Famalicão pediu 5 milhões por ele o Porto quer pagar um pouco menos ali por volta dos 3 milhões portanto eu acredito que o Porto consiga baixar um pouco o valor e acredito também que seria uma boa transferência este do Tony Martínez para a equipa azul e branca o Sporting está muito interessado num jogador de 25 anos do Krasnodar o Anderson eu por acaso já conhecia este jogador já tinha visto alguns lances deste jogador principalmente naquele jogo do Porto contra o Krasnodar em que este jogador jogou bastante bem é um jogador de muita qualidade um extremo bastante rápido com grande remade com grande drible um bom jogador de facto ele que foi contratado em 2017 por 8 milhões ao Salzburg e o Sporting agora pretende contratá-lo por 7 milhões acho difícil realmente que consiga pagar só esse dinheiro para o ter acredito que o Krasnodar vai pedir um pouco mais acredito que não vai ser fácil as negociações mas o Sporting já admitiu que este jogador é alvo prioritário da equipa leonina e que eles vão fazer de tudo mesmo para o contratar realçar também que o seu valor do mercado é de cerca de 12 milhões e se o Sporting realmente o conseguir contratar ali por volta dos 7 milhões era um grande negócio porque com certeza que se ele jogasse bem o Sporting iria conseguir vendê-lo por muitos mais milhões pronto família já então falámos dos rumores vamos agora partir para as transferências confirmadas siga e a primeira transferência confirmada que temos aqui neste vídeo é então o empréstimo do Arrel Gomes para o Boa Vista e este jogador que jogou por bastantes anos na formação do Man United depois foi transferido para o Lille a custo zero e agora então é emprestado ao Boa Vista um grande negócio e este jogador tem somente 19 anos e é um dos jogadores mais promissores do futebol europeu tem uma capacidade técnica acima da média se vocês virem alguns vídeos dele vocês percebem o que eu estou a dizer também já fez alguns jogos pela equipa principal do Man United no Lille não teve muitas oportunidades mas é um jogador de grande qualidade vai ter ali o número 10 na sua camisola portanto também vai ter responsabilidade na equipa Boa Visteira e na minha sincera opinião eu acho que este jogador vai jogar muito bem no meu vista vai surpreender toda a gente e vai ser um destaque da próxima temporada ouvem só o que eu estou a dizer é oficial Everton de Cebolinha é novo reforço do Benfica este craque brasileiro que destruiu na Libertadores na última Libertadores do Brasil em que o Brasil foi campeão e este jogador foi titular quase toda a competição jogou muito, jogou muito a bola estava-se só a pensar que ele ia para um grande clube europeu acaba por não acontecer e ele continuou no Grêmio e agora foi transferido para o Benfica uma grande transferência sem dúvida alguma o valor foi de 20 milhões porém o Grêmio vai ficar ali com 15% numa futura venda estão a perceberam imaginem que este jogador é vendido por 100 milhões o Grêmio fica com 15 milhões dessa venda e ele que ainda é um jogador bastante novo tem somente 24 anos o seu valor pode subir muito mais se ele realmente conseguir brilhar no Benfica e ele na equipa do Grêmio fez um total de 274 jogos e marcou cerca de 69 golos o que são números também bastante interessantes eu estou bastante ansioso para ver este jogador jogar no campeonato português mais precisamente no Benfica e ele ali a dar os primeiros toques o que é que ele vai fazer nos primeiros jogos porque é um jogador que eu queria há muito tempo que saísse do Grêmio e agora vai jogar para o campeonato português vai jogar para o Benfica mas é mesmo assim para o campeonato português e tenho a certeza que este gajo vai brilhar porque ele tem muita qualidade vocês benficistas irão só comentem a vossa opinião da transferência deste craque Everton de Cebolinha para o Benfica Gilberto lateral direito de 27 anos foi contratado pelo Benfica a troco de 3 milhões vindo do Fluminense este jogador já teve a fazer exames médicos e pá portanto é mesmo o reforço do Benfica é mais um dois novos reforços Everton de Cebolinha como eu falei há pouco e este Gilberto agora vindo do Fluminense ou seja já é o terceiro jogador que veio do Brasil há uns meses atrás tinha sido oficializado o Podrinho agora o Gilberto e também o Everton de Cebolinha portanto é realmente o Benfica está a buscar bastante jogadores ao Brasileirão eu não conheço muito bem este jogador nunca ouvi falar muito sobre este jogador mas pronto para ser transferido para o Benfica é que tem que ser uma certa qualidade ainda por cima por 3 milhões 3 milhões de euros lá no Brasil é muito dinheiro estão a ver é muitos reais portanto é vamos aguardar não sei se ele vem para ser titular para ser supleto mas já vamos aguardar para ver então se este jogador realmente tem qualidade ou não e a última transferência confirmada é então a ida de Yuri Medeiros para o Braga vindo do Nuremberg foi por empréstimo porém com uma opção de compra de cerca de 1,5 milhões ou seja se este jogador brilhar no Braga o Braga pode chegar ali no final da temporada e dizer ok quero contratar este jogador e paga ali 1,5 milhões ele ainda é jovem tem 26 anos pá alguns tempos atrás na altura que estava no Sporting era considerado uma grande jovem promessa o tempo foi passando e pronto ele acabou por não demonstrar esse valor todo mas continua a ser um jogador de bastante qualidade e acho que sem dúvida foi um bom reforço para o Braga em Portugal também jogou no Boa Vista em que jogou muito bem no Nuremberg não teve assim muito sucesso fez pouquíssimos jogos marcou pouquíssimos golos portanto já sem dúvida não deu muito certo pode ser que agora no Braga consiga voltar ao seu melhor futebol e foi isto família eu vi transferências de hoje ok eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabem tem a fazer arrebentem aí no feedback ok vamos tentar chegar aos 5 mil likes para amanhã ter novo vídeo em princípio amanhã o vídeo vai ser de notícias tem aí muitas notícias top portanto já não percam o vídeo de amanhã que o vídeo vai estar muito bom comentem a vossa opinião nos comentários acerca das transferências e dos rumores sigam-me no Instagram se vocês querem me ajudar com futuros vídeos ok também para vocês acompanharem um pouco da minha vida pessoal e é isso família próximo vídeo é para arrebentar por enquanto estamos aí tchau 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 tchau